Jesus é doce, faz com alegria, Deus é doce, Deus é doce, Jesus é doce, faz com alegria, Canta, parte a ponte e o op 사람들, Deus é doce, Jesus é doce, Jesus é doce, saia doce, maia doce, traz com alegria, Tristeza não vai答え ouvi o Cristo, Jesus é doce, Deus é doce, Deus é doce,父іл, delay, de face. Recha fora, lasca corretos Sobre o céu cheiro de amor Sobre o céu cheiro de amor E o senhor, sobe o céu Sobre o céu cheiro de amor Uh! E com Jesus ou não vai ouvir o poder Jesus já transformou Jovem a tristeza agora Mais agora Vão te送 as mãos Ação Vamos levar o nosso Deus 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 Vamos levar o nosso Deus